Outra coisa aqui é a denúncia de que um adolescente de 13 anos era mantido em cárcere privado levou a polícia militar a apreensão de uma grande quantidade de drogas na região nordeste da capital No local também foram encontrados mais de 19 mil reais em dinheiro Pode balançar, vamos lá As 165 barras de maconha praticamente cobriram a parede da companhia da polícia Os tabletes foram encontrados neste carro de luxo E neste outro utilitário que estava estacionado bem em frente a uma casa abandonada no bairro São Paulo, na região nordeste de Belo Horizonte No imóvel a PM localizou ainda mais três balanças e um colete à prova de balas que pode ter sido furtado O colete tem indícios pela sua numeração que seja algum colete extraviado ou furtado de alguma instituição de segurança pública Uma máquina de contar dinheiro e quase 19 mil reais também foram apreendidos A polícia chegou até o material depois que recebeu uma denúncia que uma adolescente de 13 anos era mantida em cárcere privado A menina foi encontrada numa pousada na cidade de Itacoaraçu de Minas Ela estava acompanhada de um homem de 35 anos Ele foi preso em flagrante suspeito de aliciar a menor Ela disse que ele é um primo dela, isso confirma? Não confirma até o presente momento a situação de parentesco Na cintura da garota, os militares ainda acharam essa pistola .40 com a numeração raspada Um armamento semelhante ao usado pela polícia militar de São Paulo Ela falou que o indivíduo que está preso junto com ela teria pedido para que ela guardasse essa arma de fogo O suspeito afirmou ser dono de tudo Confessou no tom de sarcasmo que tinha uma grande quantidade de dinheiro E que realmente ele era criminoso envolvido com o tráfico de entorpecentes Pelos registros da polícia, o traficante não tem antecedentes criminais Com ele, a PM encontrou várias identidades Os documentos podem ser falsos Não podemos confirmar qual é realmente o nome correto dele Será feito pela polícia civil através da identificação criminal dele A polícia civil também vai investigar se a adolescente foi vítima de abuso sexual Tchau